Pessoal, estamos aqui no Coisas Boas da Baixada, na 94FM, rádio Roquete Pinto, a rádio do Rio de Janeiro, recebendo mais uma vez o Felipe, que é da banda Confronto, da banda Norte Cartel, é um grande parceiro de causas da Baixada Fluminense, uma figura de muita representação da cultura alternativa e, de um tempo para cá, também o empreendedor da Baixada Fluminense. O Felipe abriu um espaço que ele vai falar um pouco aqui. Conta aí como é que foi a ideia do pub, como é que é a proposta. Então, a ideia do pub surgiu com as turnês de confronto que a gente fez na Europa. 80% dos shows que a gente tocou lá praticamente foram em pub. O primeiro foi o nome do pub. É, o pub se chama Gato Negro Pub, que fica aqui em Guilardo Estérios, em São João de Meritim. Meio Branco está fazendo uma externa, quem está ouvindo aí a gente, estamos gravando no local. É, estamos aqui no Gato Negro e a ideia surgiu lá. Assim, eu falei, pô, no Brasil não tem um negócio parecido com esse, tem, mas são poucos. E lá tem um pub em cada hora. E não tinha, não era muito a cultura da Baixada também, não era uma coisa de pub, né? Não tinha nada disso e eu fiquei encantado com aquilo lá. Falei, pô, não é impossível fazer um negócio desse, dá para a gente fazer um lance sustentável aproveitando madeira, aproveitando as coisas que a gente aproveita. Até o nosso copo é reciclado. Então a gente aproveita tudo aí. E conseguimos fazer dentro do espaço um local alternativo para dar oportunidade às bandas. O palco está aberto aí. As bandas autorais, os tributos, que hoje está sendo o carro forte do pub. E a gente está aqui funcionando de quarta a domingo, partidas de 18 horas. E vai até a madrugada, né? Vai até a madrugada. Já saí daqui umas três, quatro horas da madrugada. O palco está aberto aqui, divulgando a mensagem alternativa. O legal é que vocês conseguiram botar no circuito. Eu acho que é legal, a gente está conversando, inclusive, de outros espaços, não necessariamente espaços com cultura alternativa, até mesmo com propósitos culturais, vamos dizer, mais aceitáveis, não sei o que é o termo correto, mas mais acessíveis ao público. Se considerando ainda que música pesada, o rock, apesar de hoje ter um grande público, não à toa, você ter um mercado pesado de rock no mundo inteiro, você ainda tem isso como, vamos dizer, uma cultura alternativa. E você conseguir marcar um espaço, um ponto, que eu chamo de ponto de luz literalmente do Machado Fluminense, como um circuito alternativo, eu acho que essa é o legal. E o empreendedorismo, né? A coragem de empreender, de investir recursos financeiros, de investir no trabalho. Como é que foi esse ímpeto de virar empresário? É, cara, foi uma coisa que a gente planejou, assim, lógico, porque o dinheiro é no cara do céu, e a gente teve que fazer um planejamento, só juntar bastante grana para poder investir, porque não é barato, mas aí estamos conseguindo pagar as contas aí, fizemos alguns empréstimos aqui, outros ali, já tem dois anos que o Pump funciona regularmente, nunca deixou de funcionar, e já teve a presença de muita gente aqui, a galera do Rato de Porão já veio aqui, Dead Fish, a galera já veio aqui, a gente tem uma comida vegana também, coisa que pouco lugar na Baixada tem, e a gente oferece isso aí para todos os nossos públicos. Novamente, qual o endereço, quando é que funciona, só para reafirmar para a galera aí, que está escutando a gente. Gato Negro Pub, funciona na rua Alcebide Monteiro, número 1651, Vilar dos Teres, próximo aqui a UPA de Vilar dos Teres, próximo ao Tienso X, próximo ao posto aqui, Marrakech, próximo ao Campo do Fazenda, na rua da Prefeitura mesmo, assim, muito fácil de chegar, e sejam bem-vindos, a casa está aberta para todos vocês. É isso daí, a gente está no 94FM, Rádio Roquete Pinto, Rádio do Rio de Janeiro, do Coisas Bons da Baixada, daqui a pouco a gente volta.